Olá Neto! Hoje eu vou fazer um pudim japonês para os meus amigos do Japão, uma homenagem para vocês e para toda a galera do Brasil. Vamos lá! E galera, esse pudim faz muito sucesso no Japão. A brincadeira que eu fiz no começo é porque ele é do Japão mesmo, faz sucesso total e para fazer ele a gente vai precisar de um micro-ondas para derreter a nossa gelatina em pó incolor. Aqui eu tenho um pacotinho de gelatina e eu tenho aqui umas 6, 7 colheres de água. Eu vou colocar aqui, vou pegar minha colher e aí a gente vai misturar aqui, só para dar aquela dissolvida, certo? Esse pudimzinho é muito bom! Vamos levar agora ao micro-ondas por 30 segundos só para derreter a nossa gelatina. E no liquidificador vamos colocar a nossa gelatina derretida. Coloque também 200 gramas de abóbora cozida, 200 ml de leite, creme de leite pessoal, uma caixinha. Coloque também uma colher de chá de canela em pó, 25 gramas de mel para cerca de mais ou menos 2 colheres de sobremesa pessoal. Agora vamos fechar aqui o nosso liquidificador e liquidificar por 2 minutinhos. Depois de liquidificar você vai precisar de uma forma, se você quiser fazer na forma de pudim, pode ser, não tem problema algum. Pode fazer em forminhas pequenas de bolo, de cupcake, do que você preferir. Eu vou usar essa forma aqui ó, que ela é própria para petit gâteau. Mas como eu sei que muita gente não tem essas forminhas, você pode pegar uma similar, ou como eu disse, escolher uma de sua preferência. Agora é só colocar aqui o nosso líquido aqui pessoal, do nosso pudim. Coloquei. Perceba que eu tenho vários tamanhos pessoal, eu vou tirar essa daqui daqui, vou colocar uma menorzinha. E por último eu vou colocar uma menor ainda. Essa daqui é para o papai, para a mamãe e para o bebê. Como sobrou um pouquinho aqui pessoal, eu vou encher o restante aqui do papai. E para a mamãe não ficar com ciúmes, eu vou colocar para ela também. Agora nós vamos precisar levar a nossa geladeira, por mais ou menos umas 6 horas, para ele firmar bem e a gente conseguir tirar de lá, certo? Então, vamos lá! Depois de 6 horinhas pessoal, olha como é que está o meu pudimzinho, cheio de furinho gostoso, olha isso. De pertinho para a câmera 2, para vocês verem. Nós vamos fazer o seguinte, pegar uma paquinha e passar do lado do nosso pudim. Passa, 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 passa. Será que ele vai virar? Não vai virar, né pessoal? Porque ele está duro por baixo. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o nosso pudim e vamos deixar 30 segundos em fogo baixo. Depois de 30 segundinhos no nosso fogão, eu vou colocar um prato por cima, vou pegar uma luva para não me queimar e vou virar aqui, olha. Certo? Dá uma batidinha. Rufem os tambores. E agora vamos desenformar. Você percebe que ele derrete um pouquinho por causa do calor. Mas é isso mesmo pessoal, olha aí. Que bonitinho que fica esse nosso pudim japonês. E olha o meu segundo pudim pessoal, ele desenformou sem eu precisar levar ao fogo. Eu apenas peguei a faquinha e puxei assim meio de lado e ele já saiu certinho também. Mas se você não conseguir, pode levar ao fogo. Então eu já desenformei os meus três pudins. Vou pegar agora uma vasilha grande, colocar 100 gramas de chocolate ao leite ou amargo, você decide. E vou levar aqui ao micro-ondas de 30 em 30 segundos até que ele derreta. Terminei de derreter o meu chocolate. Vamos colocar uma caixinha de creme de leite e misturar até virar uma ganache. E está pronta a nossa ganache, bem molhadinha, bem lisinha. E aí é só jogar por cima do nosso pudim. E aí é só jogar por cima do nosso pudim. Nossa pessoal, realmente, agora eu entendi porque os japoneses amam tanto esse pudim. É uma delícia, sensacional. A caldinha de chocolate por cima dá aquele toque final. Eu espero que vocês façam, eu espero que vocês tenham gostado. E fiquem ligados porque tem receita agora todo dia no especial de final de ano, às 11 da manhã e às 6 da tarde. Um beijo no coração de vocês, eu vou saindo aqui com o meu pudimzinho gostoso. Tchau, tchau pessoal. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto